E o comentarista mais chato do que eu sou, deu o menor sinal de que esses caras vão atacar. A batida! Vem a batida! Gol! E o time vai buscar o resultado! Agora eu acho que acabou, Milton. O homem veio, viu e venceu. Fez um gol espetacular desses numa partida dessa importância. Não é pra qualquer um. Brilhou a estrela do craque que sabe decidir. Mérito pra marcação adiantada, Milton. E mérito pra ele que roubou a bola e ainda fez o gol.